Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui, esse acampamento do Lula é uma coisa muito legal e assim, de uma solidariedade imensa, solidariedade com o presidente, com as pessoas várias pessoas de várias casas vêm aqui ajudar o pessoal tem gente se filiando no PT aqui da região e tem algumas coisas assim que são especiais essa cachorrinha aqui chama Resistência, ela foi encontrada na rua aqui o pessoal de São Bernardo do Campo adotou ela, já está de roupinha estão dando comida e tem uma outra que foi o vizinho deu ração o vizinho deu ração para ajudar a Resistência e tem uma outra que agora saiu passear chama Lulinha ou seja, os animais que aparecem aqui estão sendo cuidados, entendeu? encontrar um dono, carinho eu acho isso muito legal, as pessoas tem que viver isso para saber o que é solidariedade, o que é estar junto numa luta, o que é resistir o que significa isso daqui é muito legal, e é muito legal estar aqui por Lula que como disseram agora quando encerrou nosso ato ecumênico nós somos por Lula porque Lula foi por nós e é isso mesmo, é essa solidariedade que vale é essa vontade de ajudar os outros, de que todos estejam bem estejam felizes, é que move a nossa luta valeu gente